E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante e olha só, morre um dos maiores entusiastas do boxe no Brasil. Vejam só, o jornalista e presidente da Federação Paulista do Boxe, Newton Campos, faleceu nesta segunda-feira em São Paulo aos 96 anos de idade. O dirigente era considerado um dos maiores especialistas e entusiastas da modalidade no país. Pois é, Newton trabalhou no jornal A Gazeta Esportiva por 38 anos e foi comentarista de boxe em emissoras de televisão em São Paulo e Rio de Janeiro. Atuou também como jurado em lutas por títulos mundiais. Foi eleito presidente do FPB pela primeira vez em 1969 e ocupava o posto de forma ininterrupta há três décadas. Olha aí galerinha, mais informações. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. A qualquer momento teremos aqui mais notícias. Não se esqueça de acompanhar também nossa descrição. Sempre temos novidade.